O animal tentava se levantar, mas não conseguia. Com as duas patas da frente quebradas, o animal sofria no chão e sol quentes, na rua Doutor Jair Abrão Estrela, no residencial Paulo Estrela, em Goiânia. Segundo os vizinhos, o acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã e teve o envolvimento de um motoqueiro, que também se feriu e foi levado para o hospital com a ajuda de uma pessoa que passava pelo local. Acordei com barulho, achando que era a gente pulando o meu lote. Abri o portão, vi ela jogada para um lado e o motoqueiro na rua deitado gritando. Aí veio um homem numa van preta, acudiu ele, foi para o hospital e ela ficou. A SMT isolou o local enquanto planejava o resgate da égua. Esse outro animal estava com a acidentada no momento do ocorrido. Ele se aproximava dela, olhava e sem poder fazer nada, virava as costas e mesmo assim continuava por perto. Enquanto isso, vizinhos acompanhavam o sofrimento do animal durante toda a manhã. Essa senhora que deu água aos animais se emociona com a situação. O animal não tem, não tem raciocínio, não pensa nada, né? Agora ele tem. Por que ele vem numa carreira dessa? Vendo um bicho andando no meio da pista, né? Você fica emocionada. Sinceramente, eu fico com dó, eu fico com dó do animal. Uma equipe do centro de zoonoses apareceu para sedar o animal. Sedar ele para que ele possa ser conduzido para o centro de zoonoses. E lá vai ser feita uma avaliação para ver o que é que pode ser feito. Então, corre o risco de ela ser sacrificada? Corre que ela está com os dois membros superiores bem dilacerados. Traturas múltiplas mesmo. Então, o caso é grave. Cerca de cinco horas depois do acidente, o animal está sendo resgatado pelo pessoal da Secretaria Municipal de Trânsito com apoio do centro de zoonoses. O animal está completamente sedado e vai ser alçado neste momento pelo guincho. Enquanto isso, um segundo animal que estava acompanhando essa égua está ali o tempo todo. Até agora, o dono não apareceu, correndo o risco de vir aqui para a rua e provocar outro acidente. Olha só, enquanto o outro animal está sendo socorrido, olha aqui, o outro solto. Os caminhões tendo que parar, porque o animal, provavelmente o filho dessa égua, está desnorteado, sem saber para onde ir. O segundo animal foi dominado e ficou sob a tutela do seu Antônio, que se emocionou com a nova responsabilidade. A égua que tinha, por certo, o sacrifício, teve uma nova chance. A mesma equipe do Hospital Rural, que resgatou a outra égua atropelada em Campinas há uma semana, ganhou o direito de cuidar dela também. Lá a gente vai agora passar pelo exame clínico, exame de imagem, talvez a gente consiga salvar a vida desse animal também. A égua Esperança foi atropelada no cruzamento da Avenida Senador Jaime e a Rua Perimetral. O acidente aconteceu ao amanhecer e a égua teve fratura exposta. Ela ficou no asfalto quente, recebendo o carinho de uma agente de trânsito. O dono também não apareceu. A égua foi resgatada, teve tratamento VIP no Hospital Rural e agora passa bem. Novamente, essa falta de responsabilidade dos tutores, daqueles que estavam como responsáveis pelo animal, trazendo esse reflexo crítico para a gente. O animal vai ser direcionado, encaminhado para o Hospital Rural de Goiânia, mesmo local que foi encaminhado outro animal, a égua Esperança. E vamos torcer que a gente consiga salvar a vida desse animal também. Conto com o apoio de vocês aí para estar ajudando, divulgando essa situação, porque possivelmente vamos precisar de muito apoio.